Humanismo É com essa qualidade que a Faculdade de Direito e Relações Internacionais da UFGD forma profissionais voltados ao desenvolvimento social e econômico do país e do mundo. São baixaréis em Direito e em Relações Internacionais que saem da sala de aula com conhecimento técnico, visão de responsabilidade social e política e senso de ética para atuarem nas mais diversas áreas do mercado de trabalho. Para isso, a Fadir conta com uma equipe formada por professores, mestres e doutores que, além do conteúdo em sala de aula, desenvolvem pesquisas e projetos de extensão, estando continuamente em contato com as demandas da sociedade. Além das graduações, a Faculdade oferece ótimas oportunidades de continuar estudos e pesquisas por meio do mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos, Tudo isso combinado a atividades práticas, ao incentivo à pesquisa e à divulgação científica, que faz dos alunos da Fadir cidadãos com habilidades diferenciadas, prontos para atuarem nas mais conceituadas organizações. Fadir é o UFGD. O UFGD é educação gratuita, democrática e de qualidade. Faça parte! Fadir é o UFGD. Fadir é o UFGD. Fadir é o UFGD. Fadir é o UFGD.